O RN abre mais uma vez a sua edição falando das enchentes históricas do Rio Grande do Sul. Subiu para 107 o número de mortes provocadas pelas chuvas. 134 pessoas seguem desaparecidas. Dos 497 municípios gaúchos, a grande maioria, 431, foram afetados. E até ontem, os prejuízos econômicos gerados pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegavam a 6,3 bilhões de reais, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Os setores mais impactados são agricultura e pecuária. Hoje, o governo do estado anunciou que deverá investir mais de 368 milhões de reais em apoio aos produtores rurais. Além das vidas perdidas, as inundações que afetam a maioria dos municípios gaúchos geram perdas financeiras. É uma catástrofe sem precedentes na economia. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, os setores mais afetados são agricultura e pecuária. Até esta quarta-feira, os danos nas lavouras eram estimados em mais de 594 milhões de reais. Enquanto na pecuária, os prejuízos chegam a quase 148 milhões, seguidos de indústria, comércios locais e demais serviços. A Emater Gaúcha estimava em março uma alta de 45% na produção no ciclo 23-24, frente à temporada anterior, nas principais culturas locais, arroz, feijão, milho e soja. Agora, a expectativa é de uma queda significativa, mas a confirmação só virá quando as equipes conseguirem chegar até as regiões atingidas. Grande parte dos municípios que são severamente afetados ainda estão com as estradas que não são acessíveis. Então, a Emater precisa, seguramente, de mais dias para ter esse levantamento. Embora a Emater não faça apuração de dados monetizados, a Emater vai apresentar dados quantificativos, do tamanho do estrago, do tamanho dos danos que foram causados, mas ainda levam muitos dias. Uma das grandes preocupações é a safra de soja 23-24, pois antes dos temporais, a estimativa da Emater era uma produção recorde de 22,2 milhões de toneladas. Nesta quinta-feira, o informativo conjuntural divulgado pela instituição ainda observou o avanço na colheita da oleaginosa, que atingiu 78% no estado. Mas isso tudo foi antes das enchentes. Resta cerca de 1,46 milhões de hectares para serem colhidos. E nessa fração de 22% que resta colher, evidentemente que a qualidade da produção vai ser comprometida. Em matéria de estima, no próprio informativo conjuntural consta entre 20% e até 100% de perdas nas lavouras. O Rio Grande do Sul cumpre papel fundamental no abastecimento interno de arroz, sendo o maior produtor no país. A colheita do grão acima de 80% antes das chuvas traz um pouco de esperança, mesmo em meio a um cenário de destruição. Quando 78% da soja foi colhida, 84% da soja do arroz do Rio Grande do Sul também foi colhida, e 85% da lavoura do milho também foi colhida, isso dá conta de que a grande parte da produção das culturas de verão do Rio Grande do Sul, elas estão colhidas e estão asseguradas. Isso é a parte boa, a notícia boa que a gente tem diante de toda a calamidade.